Quando o meu eu E o meu orgulho Descer comigo E se misturar Com as águas do rio Então subirei Como na mão curando Eu abro mão De tudo o que sou Só pra servir-te, oh meu Senhor Eu abro mão De tudo o que sou Só pra te adorar Senhor Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar Nas águas Teu amor Teu amor Me purifica Eu quero ser lindo Como na mão No Teu poder Aleluia Quando o meu eu E o meu orgulho Descer comigo E se misturar Com as águas do rio Então subirei Então subirei Só pra te adorar Só pra te adorar Senhor 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 Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar E mergulhar E mergulhar Nas águas do rio Me purifica Senhor Eu quero ser lindo Como na mão No Teu poder Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar Nas águas do rio Nas águas do Teu amor Me purifica Eu quero ser lindo Como na mão No Teu poder Oh Senhor Oh Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar Nas águas do Teu amor Me purifica Me purifica Eu quero ser lindo Como na mão O Teu poder Como na mão O Teu poder O Teu poder O Teu poder O Teu poder Amém. 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 Amém.